Música Beleza galera, boa noite para vocês aí, estamos saindo daqui do Porto Petrópolis agora, ok? Via Sul da Bahia, Vila de Santana Sul da Bahia, ok galera? Vou mostrar aqui o cargueirão aqui, estou abaixando agora aqui Dando o Porto Petrópolis Está abaixando ali Ali a BR, galera R235, de noite aí Feriado hoje, né? Graças a Deus, aí Estar esperando umas caixas aí Aí chegou agora, mas vamos aí com fé em Deus, né? A palavra do Senhor diz Então vamos nessa fé, né? Porque no Salmo 37, versículo 5, Pedrinho Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele e ele tudo fará, amém? Então vamos nessa, confiando em Deus Amém, meus queridos e amados irmãos? Beleza? O cargueirão ali Valeu Beleza galera Vamos que vamos São completamente 19 horas e 16 minutos No horário de Brasília, galera Vamos aí fazendo mais um episódio pra vocês aí, galera E agradecendo a Deus pelo dia maravilhoso que ele nos deu Nesse feriado aqui No nosso país, né? Glórias a Deus Estamos aí, pegando a estrada de novo aqui BR-235 Aí depois vem a 101 É galera R-235 aí Vem o busão aí Nessa noite escura Quinta-feira Troquei o óleo aí No outro vídeo eu falei Troquei o óleo do cargueiro aí Filtro todo Tá qualificado Fé em Deus Deus tá no comando Tudo tá na mão dele Né? É assim galera A gente tá falando da Da ferramenta de trabalho Vai ter ela Tranquila, né? Mantém ela tranquila Beleza? E é o necessário, né? Tá fazendo a manutenção do veículo Pra não dar problema Confiando em Deus, né? Deus que tá no comando De todas as coisas Que na palavra do Senhor Que diz aí Se não fosse o Senhor Que estivesse ao nosso lado Ora, diga a Israel Os homens já nos teriam engolido vivo Quando sua ira se acendesse contra nós Mas nós escapamos como pássaro Escapa do laço do passarinheiro O laço se quebrou E nós escapamos Estamos aí Dando glória e aleluia Padalzinho aqui galera Quarenta km por hora Mostrar aqui a saída de Aracaju Tá no escuro Isso aqui é tudo É lâmpada aí Mas disse que roubaram a esfriação Vai tá apagada Até lá fora Aqui é o viaduto Da BR-101 Dizem que roubaram a esfriação Que eu nunca vi isso Se roubaram e por que não bota outra? E não bota a vigia aí? Cadê o secretário de obras? Né? Olha isso aí Agora vai deixar escuro Um trevo desse aí Na capital Aracaju Olha Tem que ser qualificado Né galera? A gente quando fala uma coisa Tem que manter Se tiver algum dano Tem que ajeitar Eu não admito isso não Porque O certo tem que ser certo Já fez Vamos manter Que adianta fazer E deixar pra lá Não pode Aí nós temos a mão A Mercedes aqui A Mardizo né Temos ali a Inveco A Scania E a Volvo Ali na subida da ladeira Beleza então galera Aqui tem o posto de caminhoneiro E aí vamos aí Arrochando o bambu Pelas estradas do Brasil E agora quero mandar um forte abraço Para o irmão David Lá no estado do Pernambuco Um feliz Final de De feriado Vui irmão David Forte abraço Deus abençoe aí Puxa o presidente Aqui a nossa retaguarda À direita né Ele já quer mandar um forte abraço Para Inácio Marise Agenor José Maria Danilo Genilso Também Toda a galera aí Jair Tu Neném Kevinho Cauã Renata Forte abraço Abel Seu Alfredo Nininha José Que tá No Goiás Onde eu viajei muito pra lá Marcelo Dida Júnior Toda a galera aí Que faz parte Do grupo Do WhatsApp Família Salles Gerson São Paulo Herá Que Nadinho E Xande né Toda essa galera aí Familiar aí Um forte abraço Um forte abraço E um cheiro No coração De todos Aqui a Volvo Caminhões A nossa retaguarda Ante essas luzes E nós vamos mostrando aí Algumas cidades Por aí Pela frente Galera Beleza Beleza então Aqui a pista duplicada Chique Bacanizada Quero mandar um forte abraço Aí pra meu amigo Cival Lá na Lá na Frasenda Futemilla Do nosso amigo Gerente Jailton E todos Seus comandados Aí Forte abraço Aí Cival Toda a galera Aí Aqui tem o posto Aqui A pista tá muito quebrada Tem cada buraco Você tem que tá saindo de faixa Já duplicada Mas Era pra ter feito A manutenção Estão fazendo Devagarzinho Os três por aí Mas muito devagar Já parando Devagar Devagar Ótimo Não derramar água Do corote É galera Estamos passando aqui Na ponte Dessa noite aqui Do rio Vazabarris Aqui na Grande cidade Do interior De Sergipe Aqui As margens Da BR-101 Itaporanga Da ajuda Beleza galera Vamos Registrando Essa passagem aí Maravilhosa Aqui é 60 KM Aqui tem o posto E aqui A retaguarda Aqui é direito Você vai pra cidade Pro centro Da cidade De Itaporanga Da ajuda Passando Carretona Pista duplicada É ótimo Adianta A viagem Rende Você anda livre Você anda livre Beleza Junho Valeu Estou saindo Agora aqui De Aracaju Chegou as caixas Eu peguei Abateci Estou saindo Beleza Então galera Aqui tem uma Duas fábricas Aqui Qualificadas É a fábrica Da Maratá E a fábrica Do biscoito Mabel Passar 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 Para esse lado Que tem uns Vácuos Danados Ali Se quiser Passa Por aí Pista Quebrada E aqui Tem a Transportadora Comando Comando Diesel Uma grande Transportadora Ela tem quase Todos os estados Do Brasil Que é muito grande E a pousada Aqui 24 horas No ar E tem O povoado Duro A entrada Da praia Da caueira E o mirante Onde você Pega A água Mineral Aqui A entrada Da praia Da carreira E na frente Tem o retorno Galera E aí Tem o mirante Aí embaixo No caso É o minante Que é Água mineral Que mina Aqui Jorra De noite E de dia Pra vocês Aí galera Sempre Eu pegava Água Aqui Galera Aí Tem esse carro Aí parando Já pra pegar Mas é tão barato Pela verdade Um bate De água Mineral Cinco reais Vinte litros E a gente Copou na estrada Uma por quatro Da pequena É 3,4 Mas é assim mesmo Tchau Tchau